O matafogo, ele tem cerca de 1.200 cozinhas para todo o estado e o objetivo dele, na verdade, é fornecer quentinhas para pessoas nas mais variadas situações de vulnerabilidade social. Eu já tive uma primeira grama, já fiz a provocação para ela. Por que não utilizar os derivados da caju cultura dentro dessa ação? Cajuína, suco, a carne de caju, aí sempre tem, me perdoe a palavra, mas eu vou utilizar. O idiota que fala assim, ah, mas só o caju para matar fogo. Óbvio, ninguém começou arroz e feijão. A pessoa tem o direito também de comer um docinho. Ela não pode, só que ela é pobre, porque ela não tem acesso a uma vacuna de um docinho. Ela não pode comer, por exemplo, uma sobremesa, uma vaca de caju. Ela não pode ingerir uma cajuína. É melhor que um refrigerante, que muitas vezes ali é entregue e a gente, na verdade, sabe que vai prejudicar mais do que agregar na vida daquela pessoa que já está numa situação de vulnerabilidade social. Já está com um problema sério de nutricional. Então, sim.